E aí galera, muito bem, antes de começar o vídeo, vem aí no botão inscreva-se aí embaixo, onde está aparecendo na setinha e também ative o sininho para você receber todos os vídeos aqui no canal. E também vem aqui embaixo aí na descrição do vídeo, que você vai ver aí o Facebook do canal, igual está aparecendo aí também, me adicione lá que eu vou te aceitar no Facebook aí do canal, para a gente poder estar conversando melhor aí no message, tá galera? Valeu galera, vamos para o vídeo. E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZulcoGP Play, e no vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo de Pokémon Rei Monster aqui no canal, ou Monster Park, como que você preferir aí, né galera? Pera aí, no vídeo de hoje eu vou estar indo no Safari galera, isso aí, no Safari para pegar, adivinha qual Pokémon? É, você que acompanha o canal sabe que eu gosto muito de Pokémon do tipo fogo aí, né galera? E no Safari lá tem alguns Pokémon do tipo fogo que eu quero, tá? Mas primeiro deixa eu mostrar aqui, o Poké Center aqui, que ontem, é abrindo aquele Epic Chess, né, o Bowser do Pokémon Epic, eu consegui aí, é, um Espeon, só deixa eu achar onde que ele tá, né? Aqui o Espeon, uma natureza até boa, tá galera? Não é melhor não, mas é muito boa. Então vamos lá para o Safari, porque eu tenho com 15 Advanced Scan, né galera? E eu quero pegar aquele Ho-Ho, né? Olha o Safari aí, eu não sei se eu vou tentar pegar o Cyter. Deixa eu fazer umas jogadas aqui para ver se eu consigo pegar o Cyter primeiro, é até bom que dá tipo uma digazinha, né? Vamos lá. Onix, não quero... Ah, podia ter pegado o Onix, dei mole. Aí, eu vou pegar esse Onix. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Bom galera, um aviso também que eu quero dar aí, né? Que se começar a... Ah, podia ter jogado a Great. Se começar aí a dar uns cortes, eu que cortei mesmo, tá galera? Para ficar mais rápido o vídeo, tá? Para não ficar muito grande. Epa, caramba. Eu dei mole, podia ter jogado duas Great e uma Ultra que eu pegava, mas... Deixa eu parar lá. Agora que eu já comecei com a Ultra, que se dane. Eu nem vi qual que é a nature desse Onix, então... Eu nem vi qual que é a nature do Onix. Deixa eu ver aqui que eu peguei. É nature... Acho que é... Ah, é especial defesa. Então, eu vou pegar a outra aqui. Eu volto quando... Daqui eu vou dar um pause, galera. Eu volto quando eu pegar esse Onix aí, tá? Bom, galera. Capturei. Esse daí já é Hash, né? Eu também acho que não vai me servir muito bem, não. Essa natureza dele. A natureza boa seria a Damante. Não. Ua, é... Esse bichinho que eu esqueci o nome dele. Não quero agora, não. No Tangela também não. Não, não. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos começar agora os Advanced Scams. Bom, eu vou pegar todos os Pokémon que aparecer aí, tá galera? Então, não se preocupe aí que eu vou cortar. Vou cortar só eu capturando o Pokémon aí, tá galera? E eu volto se eu achar o Rohro, beleza? Então, vamos lá começar. Wymer. Eu tô querendo pegar, galera, Pokémon do tipo A, porque eu quero fazer um vídeo aí. Fazendo uma fusão aí de um monte de Pokémon do tipo A, tá? Beleza. Vamos lá. Volto quando eu pegar o Wymer. Bom, galera. Capturei aí o I-Lord. Nature Bravita. E vamos lá pro próximo. Ganhei aqui. Vamos lá, próximo. Ludicolor. Vamos nessa. Volto quando eu terminar de capturar ele. Muito bem, galera. Infelizmente, voltando aí, ó. Com apenas um Advanced Scam. Capturei muitos Pokémon. Daqui a pouco eu mexo aí. Mexo. Mostro eles pra vocês. Mas só falta um e nada do Rohro, galera. 15 Advanced Scam. E nada do Rohro. Então, vamos lá. Mais um. Nossa, um NTS. É. Menos mal. Pelo menos um segundo NTS. É, mas eu queria o Rohro, mano. Eu sou muito azarento com isso, véi. Acho que é o Anderson aí também do canal aí também que vi falando que é azarento também. Porque, cara, não tem condição. Vamos, vamos tacar aqui essas Ultras nele aqui logo pra capturar ele. E daqui a pouco eu vou mostrar os Pokémon que eu peguei pra vocês, né? E com seis Ultra Bolas, se eu não me engano, consigo pegar ele. Já gastei duas. É... Três. Porra, galera. Mas é foda, véi. Cara, eu não consigo pegar Pokémon no Safari. Eu não consigo pegar Pokémon em baú. Pokémon lendário em baú. Eu não consigo pegar em Safari. Cara, eu sou horrível. O único jeito que eu conseguir, cara, eu acho que é no Safari. É o único jeito. Porque... No Safari não, desculpa. É com contrato. Porque não tem condição, mano. Eu sou muito azarento com essas coisas. Muito azarento mesmo, mano. Olha, até, ó. Você vê, era pra ter caído nessa. Mas não caiu essa merda desse Nine Tails. Acho que... Vem nessa Ultra Bola, Nine Tails, pelo amor de Deus. Não veio também, não. Vai, Nine Tails. Tá vendo? Nem o Nine Tails não quer ficar na Pokébola com o taco. E olha que ele não é um Pokémon lendário, hein? É um Pokémon épico só, né? Muito bem, galera. Infelizmente, não consegui aí o Ho-Ho, véi. De novo, sacanagem. De novo, sacanagem. Esse jogo faz comigo. Eu não ter conseguido Pokémon que eu quero no Safari. Eu não consigo Pokémon que eu quero no baú. Vamos lá. Eu peguei aí um Wailord Brave. Peguei um Ludicolor Bold. Peguei um Flareon Adamant. Peguei um Rapidash Naive. Olha, interessante. Natura e boa pra ele. Eu peguei um Flareon Rast. Eu peguei também aí outro Rapidash Hard. Um Wailord Cat. Outro Rapidash Sassi. Um Ludicolor Sassi. Um Nine Tails Kirk. Um Flareon Relaxed. Outro Ludicolor Adamant. Outro Nine Tails Kirk. Eu tenho aí também um Onix Sassi. E esse Onix Rast. Eu perdi aí duas Jinx por causa do Perixong. Tá, galera? Então, é isso, galera. Agora é juntar mais Advance Scanner. Esperar um bom Pokémon aí. Pra poder jogar de novo no Safari aqui. Pra tentar conseguir mais um Pokémon lendário. Com esse azar meio desgramado. Tá, galera? Que eu tenho. Então, valeu, galera. Fica assim. Cruze os dedos na próxima aí. Torça por mim. Conseguir pegar alguns Pokémon bons aí. Tá, galera? No Safari lendário. Ou no Kinecaxa. Eu conto com o apoio de vocês. E se você gostou do vídeo. Deixa um joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí